A parte boa com o mapa está a nosso favor, eu acho. Vou prolongar um pouquinho para vocês verem se eles chegarem antes. Preciso da cavalaria deles. Cláudia! Ficou! Ficou-me, fita! Ficou-me! 450 de alcance, vai chegar bem antes do meu. Tudo bem, teria uma surpresinha pegar a artilha deles aqui. Seria bom ver o alcance que eu tenho de ficar escondido, para não me revelar antes da hora sem querer. Aqui já era, pegou aqui. Pegou aqui. Vou só dar uma olhada como é essa carruagem tripla aqui, porque eu não conheço. Três lobos puxando, e dois goblin lanceiros em cima. Pegou aqui. Correndo! Pegou aqui! Pegou aqui! Tome! 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 O que o Merckx está fazendo? O que? Tome! 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 Tome em missões. Tem de lei. O que? A gente faz isso! Nós fazemos isso! Eu estou ajudando agora! Precisa! Precisa! Vamos estudar! Dois direitos! Vem aqui! Nite Goblin Warpast! Os produtos estão prontos! Vamos expulsar a gente ali ainda! Eu vou fazer isso! Ajuda-o! O que? Isso é verdade! O que? 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 Eu estou ous. Vem! Vem, rapaz! Galera! Vem, rapaz! Vem, rapaz! Eu vou me dizer que estamos indo! Quem é que são? Humm... 105, mas vai morrer mesmo assim. A segunda vez que estamos atacando ele, então não precisa perseguir ele. Vamos ver aqui, essa bandeira vai pra você. Vamos pegar a reposição. Uma moeda para Mor. Depois de arriscar sua vida em tantas aventuras por ouro e glória, o comandante Bernhardt de sua sorte finalmente acabou. Rumores dizem que em Ubersrike tem um taverneiro que parece tão ruim quanto ele. Resolva a manutenção em 10%, não destruiu a facção. Tem algum acampamento escondido em algum lugar, provavelmente ir pra cima quando ele foi pra lá. Um grande e poderoso guerreiro. O governador de 8 peixes. Não entra na cidade não, senão você não vai conseguir dar reforço um pro outro. Ainda temos que brigar com esses orcs aí. Humm... o que não vai ajudar muita coisa agora? Põe esse aqui, arrebenta a cachola. Fatia geral seus bichos, dimensão da hora de liderança mais 10%, efeito de hora de liderança mais 3%. Skarsnik, coloca e esmaga logo. Quando a matança parece ter acabado, basta um berro do chefão de guerra para os rapazes retornarem à chacina frenética. E você, força da arma e investida. Você tem que voltar pra cá pra terminar de recrutar as tropas. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mercenários, que eu ganhei? Arqueiros, aranheiros É meio ruim O que é isso aqui, mano? Ah, é dos Orcos das Terras Escuras Eles tiram as lideranças dos inimigos em volta? Mas já tem cavalaria Aqui com os javalis, então não precisa pegar esse cara, não Eu vou pegar aqui Pega mais Goblins por enquanto Já que eu estou esperando terminar de construir um monte de coisa Na verdade eu estou esperando voltar a ter dinheiro, né? Que tá curtinho Eu tenho planos? Double guerra, boss! Tchau! 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 Eu acho que a gente perde menos luta nessa aqui. Só tem rapazes lá praticamente. Provavelmente. É só separar esses caras aqui. Peguei! 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 Peguei isso! Nossos caras! Vamos então! Vamos fazer isso! Agora eu tenho a guerra, boss! O que você acha que vem para os Pelimbirds na próxima DLC? Ah, não sei. Muito personagem para ficar chutando. Eu também nem sei que unidade está faltando, para ser sincero. Talvez orcs negros de escudo, de duas armas. Eu tenho isso! Venha pegar alguma coisa! Para o truque! Aqui eu vou! Vou fazer uma! Nossos caras. Vamos lá! Vá queraw! Vá queraw! O senhor ai ch Eyes Eu também acho que é bem possível. unmogado em queraw! Mais um barco! Os prontos estão prontos! Nós estamos mais mortos! Não vamos! 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 O maior brilhante do mundo! Vamos atrapá-los! Sim! Vamos atrapá-los! 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 Os prontos estão prontos! Sim! Én é! Én é! Én é! Mais um barco! Isso é só! É isso! É! Não vai! Não vai mais mais! E aí os meus trolos derreteiro esse arco-negro não é o gurgote o o o o o o o o Marei os homens! O que é o Senhor? Ele é o Senhor! O que é que é? Que eu não tenho! Eu sou uma boa! Eu sou uma boa! Eu sou uma boa! Eu sou uma boa! Pessoa perseguiu os consagrados agora... Eu não vou garantir nada, Ernest, porque como eu faço por ordem de pedido aqui, se eu tiver presente um herói do Gringor, eu vou chamar outro. Às vezes, coincidentemente, dá pra colocar no exército como você quer, mas eu juro que não é intencional, porque normalmente eu esqueço também que eu tenho que botar. Tá bom demais. Ok, pode pegar a reposição. Ué, tem que fazer ajuda agora? Ah, Aspergerus. Viu que não deu certo da primeira vez, né? Por que não teitar de novo? Não tem exército povoado, então não tem que colocar reforço, só Scard aqui mesmo. A gente espera pra cima, sem problema, até Scard chegar. Porque... é, tem bastante arqueira. Mas acho que tá tranquilo. Vamos... Vamos superar esse high ground aqui, até Scard chegar. Eu ia falar até Scard chegar com o peso pesado, mas com o exército só de vóblins, né? Não tem tanta diferença assim. O que dá pra passar, né? Vamos acelerar até os reforços chegarem, que eles não vão querer atacar enquanto isso. E tem bastante gente pra chegar, viu? Ahem. Tá bom. E aí... É mais importante. Ahem... Se dá pra ficar bem nesse cantinho aqui escondido Acho que desse lado aqui não vai dar pra planquear não, porque... Tô chegando muito perto aqui Se ficar grudadinho na linha também, senão eu vou pegar vocês O Snotlings, façam o favor de cabecear todas as flestes ali pra mim Que vai adiantar bastante ao meu lado Que tá rolando projete? Tch 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 Consegui chegar nos arqueiros. Skarsing pode ir para cima também. Chefe Van Gogh também. Os arqueiros, só para eu não esquecer de dar ordem para vocês, eu tinha colocado vocês no grupo. Mas achei que estivesse. Vou pegar os arqueiros dele. Boa noite. O que é isso? 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 Veja-me! Sim! Correndo! Correndo! Correndo rápido! Ok! Sim! Ok! Você pode ir para cá! Você sai fora! Ok! Você pode ir para cá também! Você pode ir para cá! Já matou todo mundo aí! Está perseguindo ainda! Você pode ir para cá! Matou ainda esse cara aí! 1 tap! Eu não tenho que ir para cá! Está sambando em volta do bicho! Oh! Bate nele! Bate nele! Gente! O que está acontecendo com o meu porco aqui? Matou ou não matou? Porque chutou o cara com zero! Está zero aqui! Mas chutou para cima da linha com zero! Então não sei se matou! Eu perdi só um Snotchling! Mas acontece! Infelizmente o reforço não estava em marcha! Mas deu para machucar bastante! Eu ataquei esse cara aqui! Ele perdeu! Ele veio de novo para cima! Conseguiu fugir de novo! E esse aqui está montando o full stack! Tem cuidado também! Ele vai bater nele de novo! Não dá para vacilar não! A migração! Pode deixar os caras vêm! O crescimento é bom! Chefe de guerra derrotado! Ah, é verdade! Ele é o chefe de guerra! Eu vou confederar com esse cara aqui! Já me adianta bastante! Pastor de Trolls! Os Trolls são burros sem dúvidas! Portanto, os orcs pastor de troll são usados para levar os bichos eba aonde se farão mais úteis! Custo de acritamento é menos 15% para as Trolls na província local! Ok! Aqui pode colocar... Crescimento! Ahn... A gente tem um chamar orc aqui já! Tira esses caras daqui! Eu não vou usar esse modelo ainda! Mas olha o modelo aí dos... Chefe de guerra das terras escuras! Eu provavelmente vou tirar só o chamã do seu exército! Ou melhor, eu vou trazer você para cá! Eu vou ter que atacar esse maluco de novo mesmo, né? Eu vou ter que atacar esse maluco de novo mesmo, né? Você! Vai embora! O que é esse aqui? Orcs grandão de escudo! É bom! Tudo bem! Tudo bem! Tudo bem! Então eu vou fazer! Parece uma boa ideia! Agora que não precisa se preocupar com isso! Os caras não vêm para cá! Vamos atacar de novo esse maluco aí! Você passa reto para cá, que eu tenho que destruir esse equipamento para matar a facção do Bernhardt! O que é que eu vou buffar do seu exército? Você está usando Trolls, né? Põe os garotão e tal! Mais maior que um arco negro e ainda mata para dedéu! Mas seja tá corpo a corpo, mais 12% de força da arma para Trolls gigantes, ídolo renegado, aranha ragnarok e dragão das terras escuras! Que eu ainda não tenho! Você pode colocar... Vestida de novo! Agora que a situação está levemente contida, eu posso voltar você que precisa ter medo de Valarya! Aqui, né? Para recrutar uns Trolls aí, velho! Ele liberou o Squid de armadura, hein? Vou substituir por esse T aqui... É você! Põe a facada nas costas! Já nem vou usar você, mas... Põe isso daqui! E se não lutar, eu vou perder uma galera, pelo visto! Tem que fazer pelo menos uma torre de servo, então! Não! 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 Porque... 108% é difícil chegar na muralha, velho! Faz guarnição aqui que eu precisar... Esse daqui... Vou tirar esse daqui, fazer guarnição... Faz a gruda de brilhantinos aqui... Nessa caverna os rapazes acham umas pedras brilhantinas, que o chefe deve até pagar uns bons dentes por elas... Aqui em Cargidon... Por enquanto não faz nada... Virar a área de grune... Acho que vamos fazer um negócio dos Squiggy aqui... Galera dos Squiggy! Levar os temperamentais ali... Pfff... Não tinha lido... Próximo turno vai liberar o level 4, porque vai liberar gigantes aqui em cima... Só que... Não sei se eu vou ter o dinheiro para fazer... Então depende dos spoilers que eu for ganhar ali na... Na batalha... Vamos ver... Um... Pequei, um pouquinho ai o próprio fofoas... Tá bom! Syma! Sweet but yeah, estou a tubar! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E é mentira? Lógico que é, pô. Você acha que eu vi de solo um time inteiro? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pelo amor de Deus, né, velho? Sim, ah, pronto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O F-Lane é difícil pra caramba de jogar, mano. Especialmente. Moçando rápido. Correndo. 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 Rápido. Correndo. 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 energar. Jam. Nara. Semonder owed. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL REFORÇOS DA SUPERFÍCIA Quero só a magia desse cara aí só O Magnus foi nerfado? O que que nerfou no Magnus? O Valmir voltou né É que eu voltei a jogar recentemente, eu tava sem PC, não consegui O que que a gente tá fazendo? A CIDADE NO BRASIL 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 Agora x1 com o jovenzinho aqui né? Que tá incomodando bastante Tch Tch O Sven foi muito nerfado A coisa que não foi pra mim do Sven foi a ult dele, sempre foi A ult dele sempre é tocada, é do tipo 5% da ult O bichinho não tem um segundo de pai Incoming! 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 Muito bom! Há um a 3F! Tch Oh... Rá um a 3F! N O maldito! Tem muita de vida e o cara não morre, é isso. Chega um pouco mais perto aqui... Vão, vós. Vão, vós! Vão, vós! O que derrubou seus olhos? Vão, vós! Vão, vós! Vão, vós! Vão, vós! Vão, vós! só nerf o Dark Seed e ele continua viável. O Dark Seed é muito bom, eu adoro aquele stand que dá um soco no cara e aparece um fantasma dele. Aí você pega esse carry e só fica clicando, você faz clone do cara e ele mata o time dele. Pronto. É soco normal, é o nome dele, é verdade. Super normal né, senão o soco aparece um fantasma com o cara atrás dele. Quem nunca? O Dark Seed é muito bom. Deixa eu jogar uma barricada ali. Talvez rápido, pronto! O Dark Seed é muito bom! A vantagem pode desluxar, se vocês quiserem. A vantagem pode desluxar, se vocês quiserem. Tem essa aranha que eu não posso perder não, é muito valiosa. Acho agora desistido. Tá, aqui eu vou spoiler ocupar. Engenheiro de combate, basta um bom plano e algumas pazes picareitas e esse indivíduo consegue furar qualquer defesa inimiga. Eu que sou vitórias em várias batalhas de circo. Liberace mais 3 em várias batalhas de circo. Pera aí, ao montar ou rodear por voados. Selexia foda. Faz... Crescimento aqui por enquanto. Cara, mas eu odeio jogar contra Sniper. Eu sempre coloco pra banir o Sniper. É que tem heróis que são piores que ele pra mim pra jogar contra. Eu não tenho espaço pra banir todos. Eu odeio jogar contra Juggernaut. Eu odeio jogar contra Sniper. Contra Anti-Made. Eu não gosto também. Contra eles night goblins. Tens pessoas por quem antes! O que办法 do Juggernaut tá meio ridículo o ult. Tem a PAL, Hetas do jogo antes. Estou fazendo uma! Escolher o álcool vai ser problema, a galera está toda fraca O volume de unidade para tanta facção! Tinha que pegar pelo menos uma de força atenta! O Urzeg está 14 Vamos refletir sobre... O que você quer? Passa para ele esse cara aqui Se eles três podem ir embora Vem para cá Passa esse cara aqui Você pode ir embora Agora eu vou passar aquele grandão ali para baixo Se trol do rio eu tenho que esperar um outro exército que esteja sem magia Para colocar Eu não curto jogar contra o herói que tem muita mecanica de loja Mas é chato não Por isso que Venomaster é um dos melhores suportes Olhar de Mork Mork dá ao xamã a habilidade de projetar raios de energia cintilante em seus olhos Que é o poder do Wag também Energizados pelas energias positivas dos guerreiros pele-verdes Todos os feitiços do Wagão têm seu poder aumentado Toda vez que a gente soltar magia a gente ganha 80% de recarga de poder Explode Cabeça Projetando violência em uma onda mental O xamã encara seu alvo e dispara o raios de derreter cérebros Isso aqui é muito boa Vamos pegar aqui para você mais dois desses O que mais? O que mais? O que mais? O que mais? E aí gameron meu querido tudo bem? Quanto tempo? Eu nem estava com saudade de vocês, foi difícil ficar tanto que você tem esse NPC, bem difícil. Aqui põe a engordição para colocar, oito picos. Preciso melhorar a cidade para o level 4, para fazer o marco. Então segura o crescimento aí. Pinhasco negro. Essa redução de manutenção vai ser o último, melhor para o level 3, esse daqui. Monte Gumbard. Liberar os gigantes. Terra de atropelamento, gigantes desse grito dos titãs celestes são normalmente encontrados nas terras de atropelamento. Aqui, não vai ajudar muito com a espelha leste daqui. Então acho que é isso. Yeah! O Zulfoer está só esperando para me atacar aqui atrás, tenho certeza. Tem um exército deles aqui. Posso deixar alguém cuidando para mim aqui enquanto eu não drago ninguém para cá. Quem que é o Felizard que fará essa tarefa para mim? Vamos ver. Ninguém, porque eu não tenho dinheiro para recrutar. Só seu Goblin. O próximo que eu tenho é o Grande G. O Grande G. O Grande G pode ser um orc selvagem, talvez. Não sei, pensando. Qualquer forma eu não tenho dinheiro para recrutar os orcs então. Só passemos. Agora tem que bater em Zulfoer, tem os ogros também para brigar agora. O Quik também está problemático. O Grande G. 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 Saudades de jogar de Katai. Vi a facção da EIN ali em cima agora. Saudades. Vamos lá. 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 Você, no entanto... 10 mil de pilhagem só ali em cima, ó. 1 mil de pilhagem só ali em cima. 1 mil de pilhagem só ali em cima. 2 mil de pilhagem só ali em cima. 1 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 mil de pilhagem só ali em cima. Legenda por Sônia Ruberti